Copos.com, presentes com preço de atacado, olha, é tão barato, mas tão barato que até lojista compra aqui. Eu já começo com dica de presente de dia dos pais pra você. Olha só, Copos da H. Martan, tem conjuntos aqui a partir de R$ 49,90. Talheres aqui, olha, o que não falta são opções, viu? Tem faqueiros e conjuntos também, mas se você preferir avulso, olha só, esses aqui são ótimos, pesados. Faca, garfo ou colher, R$ 13,90 a cada. Aparelhos de jantar, são muitos modelos pra você escolher, com várias estampas. Só pra você ter uma ideia de preço, aparelho de jantar com 20 peças, a partir de R$ 229,90. E olha a variedade de utensílios que você encontra aqui, pra facilitar a sua vida na cozinha. E é claro que tem promoção pra você, né? Olha, colher, escumadeira e espátula, a partir de R$ 4,90, vale a pena aproveitar. E a variedade de suqueiras, então, que você encontra aqui na Copos.com, uma mais linda do que a outra, e claro que tem promoção pra você, né? Essa daqui, da Housecraft, suqueira Diamond, é o modelo dela, tá? Antes custava R$ 149,90, especialmente agora R$ 99,90. Muitos modelos de panelas pra você, tanto conjunto, como também peças avulsas, tá? Tem promoção de conjunto, esse daqui, gente, 5 peças, tampo em vidro, revestimento cerâmico, R$ 289,90. Na rua Costabile Comenale, número 21, no quilômetro 30 e meio da Raposa Tavares, sentido interior. Aberto de domingo a domingo, aceitam todos os cartões de crédito e partenam até 10x sem juros. Copos.com, vem, aproveita!